Aleluia, você tem sido sempre tão bom pai, nós te reconhecemos nessa tarde, reconhecemos a tua fidelidade, a tua bondade, reconhecemos que você é o nosso El Shaddai, você é a nossa suficiência, você é o Deus Todo-Poderoso, que supri cada uma das nossas necessidades, nós te agradecemos pai, nessa tarde nós expressamos a nossa gratidão a você, sabe meu irmão, o que você está esperando para levantar suas mãos e expressar sua gratidão a Ele, expresse sua gratidão ao El Shaddai, expresse sua gratidão àquele que tem sido bom com você, aquele que tem sido fiel com você, aquele que tem te sustentado, te guardado, te amado, aquele que tem te levantado, aquele que tem cuidado de você, aquele que tem estado ao seu lado, nos momentos mais difíceis, aquele que se alegra com você, aquele que chora com você, aquele que te consola, aquele que te guarda, aquele que te sustenta, somos gratos a você Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, te amamos, te amamos, te amamos, vamos, enche esse lugar com a sua adoração, enche esse lugar com a sua adoração, há um cântico novo dentro de você, deixa esse cântico sair, um cântico de gratidão, um cântico de adoração, um cântico de exaltação, exaltado, exaltado, o teu nome é glorificado, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, obrigado Senhor, obrigado, 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 você é o Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra, a alfa e ômega, princípio e o fim, você sustenta o universo nas suas mãos, a terra é como estrado dos teus pés, você conta as estrelas em palmos, mas acima de tudo, você é o nosso pai, você é o nosso amado, o nosso melhor amigo, o nosso Aba, te amamos Senhor, reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos a tua paternidade, reconhecemos a tua bondade sobre as nossas vidas, recebe a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão nessa tarde, em nome de Jesus, quem aqui ama o Senhor mais do que qualquer coisa, dá um glória a Deus, Senta um pouco, graças a Deus, como é bom poder adorar o Senhor, benção, você está animado nessa tarde? Eu sei irmão, a gente precisa estar animado mesmo em notícias ruins, a Argentina foi campeã, mas Deus continua sendo Deus, amém? Graças a Deus, que coisa boa, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, que bom que você veio, graças a Deus, você está no melhor lugar de Teresina, amém? Ontem nós tivemos uma festa de formatura do Rema, da Escola de Ministros, meu Deus do céu, o que foi aquilo, como descrever aquele momento maravilhoso, irmãos, foi uma grande bênção, nós estivemos lá, quase mil pessoas, lá no centro de eventos, lotou, foi um evento mesmo, tinha trânsito do lado de fora da rua, foi, parou Teresina, amém? E graças a Deus, nos alegramos e celebramos essa conquista, essa vitória, todos os alunos do Rema, da Escola de Ministros, né? Os alunos do primeiro ano, os alunos do segundo ano, parabéns a todos vocês que são alunos, que agora, no segundo ano do Rema, os da Escola, são graduados, e os do primeiro ano passaram de fase para o ano que vem, também vestirem a beca vermelha, e se tornarem mais graduados do Rema, mais uma turma graduada do Rema. Então, parabéns a todos os graduados, os formandos, foi uma festa linda, eu quero parabenizar também a toda a equipe, né? O pessoal da diretoria da Escola de Ministros, a equipe de monitores, bem como a diretoria do Rema, os monitores, né? Toda a equipe, as pessoas que ficaram juntos lá, que participaram, que colaboraram, né? Para que essa grande festa acontecesse. Gente, você não tem noção, é muito trabalho, é muita gente trabalhando nos bastidores, a equipe com mais de 30 pessoas, né? Trabalhando ali nos bastidores, incansavelmente, já há meses, planejando, né? Executando, trabalhando, para que nós pudéssemos chegar ontem e ter aquela maravilha de festa. Então, parabéns, eu queria uma salva de palmas para toda a equipe que trabalhou, e para os alunos, amém? E o nome do Senhor Jesus foi glorificado naquele lugar, eu tenho certeza que sementes da palavra foram plantadas ali, e muitos alunos do Rema, eu creio, que vão vir o ano que vem por causa dessa formatura de ontem, em nome de Jesus, amém? Onde é que estão os nossos aniversariantes? Tem alguém que fez aniversário essa semana, ou está fazendo aniversário hoje? Vem aqui para a gente poder orar por você, pode ser aniversário, nascimento, casamento, tem alguns que ficam igual a mim, né? Quando a pessoa pergunta, cadê os aniversários antes? Eu fico perguntando, rapaz, eu fiz aniversário essa semana? Tanto lembrar, né? Ninguém fez aniversário? Glória a Deus, benção. Então vamos passar, vamos para o Verbo News, tudo pronto? Preste atenção aí na nossa programação, para você não perder nada. Dezoito de dezembro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de tudo o que vai acontecer na nossa igreja. Então fique ligado para você não perder nada. Durante o ano, foi muito bom participar dos VCs, fazer novos amigos e aprender mais da palavra. O Verbo em Casa está de recesso, e sabemos que você vai sentir muita falta. Mas em 2023, retornaremos com a nossa programação normal. E na quinta-feira, às 19h, nós temos a programação mais avivada de Teresina, é a nossa quinta viva. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo, que irão transformar a sua vida. Então venha e traga convidados. O culto da virada está chegando, e você ainda pode desfrutar de uma virada de ano extraordinária para fechar este ciclo de grandes conquistas, milagres abundantes e bênçãos sem medidas. Então vamos celebrar conosco o culto da virada, você e toda a sua família. Vamos entrar em 2023 adorando nosso pai, e dando a ele toda a honra e toda a glória, pois o melhor ainda está por vir. A inscrição é gratuita, mas você precisa informar o seu nome, a quantidade de pessoas que irão lhe acompanhar, e o prato do jantar. As vagas são limitadas. Para saber mais detalhes de como participar, é só passar no balcão de informações ao final do culto. Família é um projeto que sempre esteve e estará no coração de Deus. Em 2023, celebraremos o amor das novas famílias que irão nascer. Vem aí o casamento coletivo que acontecerá aqui na nossa igreja, no dia 11 de março, às 19 horas. Ao final do culto, passe no balcão de informações e faça a sua inscrição. Você que quer ter a sua vida transformada pela palavra, seja um aluno Rema. O maior centro de treinamento bíblico do mundo já está com as matrículas abertas para 2023. Conheça mais da palavra de Deus. Em 2023, seu lugar é aqui. Rema, experimente o poder. O Centro de Treinamento Bíblico Rema tem transformado a vida de milhares e milhares de pessoas em nossa nação. São dois anos de curso. Aulas nas segundas, quartas e sextas-feiras à noite. Material didático exclusivo das 24 matérias. Com ensinos práticos para você entender a Bíblia e aplicá-la em seu dia a dia. Experimente a firmeza dos fundamentos da fé. Experimente a alegria das realidades da nova criação. Experimente a paz de como ser criado pelo Espírito de Deus. Experimente a harmonia de uma família cristã. Experimente o sucesso de uma vida de prosperidade. Experimente a saúde de Cristo, aquele que cura. Experimente o sobrenatural das manifestações do Espírito Santo. Experimente o Rema. Experimente o poder. As matrículas já estão abertas. Com promoções imperdíveis. Somos 120 unidades por todo o país. Acesse rema.org.br e encontre a mais próxima de você. Siga-nos também no Instagram, arroba Rema no Brasil. 2023 é o seu ano. Venha para o Rema e experimente o poder. O Rema está com um desconto especial de 20% na matrícula. Aproveite e faça a sua. Em 2021, recebemos uma profecia de que nossa igreja seria como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. E você também pode fazer parte do que Deus está fazendo nessa cidade. Contribua através do PIC. TeresinaAeroporto.com E você, já garantiu seu tijolinho? Adquirindo o tijolinho, você estará acelerando a construção dessa grande obra. Você também pode comprar a camisa do Projeto Farol e ser o investidor dessa visão. E para mais informações e outras formas de contribuir, passe aqui no estande ao final do curso. Sua generosidade constrói essa grande obra. Você já passou no Verbo Shopping hoje? Lá é onde você encontra livros de diversos autores e vários temas que irão edificar a sua vida. Além de itens como bíblias de estudos, copos personalizados, camisetas e muito mais. O Verbo News fica por aqui. Mas você pode continuar conectado com a sua igreja através das redes sociais. Tenha uma semana maravilhosa e até mais! O Verbo News fica por aqui. É um recesso estratégico, mas em breve os nossos VCs vão estar voltando aí com força máxima. Você viu aí sobre o culto da virada, é importante que você já se antecipe. Nós temos poucas vagas, tá? A gente não pode... Nós temos uma capacidade máxima de pessoas aqui. E muita gente já fez a sua inscrição. Faz lá a sua inscrição se você vai passar o ano novo com a gente. O culto da virada vai ser poderoso. Eu tenho certeza que vamos estar aqui recebendo coisas preciosas da parte de Deus. E vamos estar passando aqui o culto da virada juntos. Celebrando esse próximo ano que virá. E será um ano poderoso, um ano cheio de bênçãos. Eu tenho certeza disso. Então, você precisa fazer sua inscrição. Você já sabe, a inscrição é gratuita. Você não paga nada, mas você precisa deixar lá o seu nome. E o nome das pessoas que vão vir, pra gente poder atender a capacidade da igreja. E, claro, nós vamos ter aquele concurso culinário. E a gente quer que você traga aquele prato gostoso. Pra gente estar, todos nós em família, desfrutando dessas iguarias. Amém? Próximo culto vai ser no dia 25 de dezembro. Olha que bênção. Olha aí. Não é bênção? Não, vai ser um culto no Natal. Olha aí que bênção. Algumas pessoas, desavisadas, eu não sei porquê, vieram perguntar se ia ter culto mesmo. É claro que vai ter culto. E que dia maravilhoso, que dia especial pra termos um culto no dia de Natal. Olha aí. Pensa. Tá? Então, vamos ter os dois cultos. Não perde. Vem. Traz um convidado com você. Traz alguém que não é crente. Olha aí que coisa boa. De repente, nessa oportunidade, no Natal, o pessoal fica com o coração mais aberto. Pra receber a palavra e poder ter sua vida transformada. Tá bom? Hoje é o nosso dia do selfie. Cadê o seu telefone? Você tá com o celular aí? Então, hoje nós vamos tirar aquela selfie legal. Tem gente que fica, ah, pastor, mas pra que esse negócio de selfie? Irmãos, às vezes a gente coloca coisa no Instagram, publica alguma coisa que... Bobagens, bobeiras, né? Isso aqui é uma coisa relevante, uma coisa importante. A gente tá divulgando na nossa igreja algo que é importante, algo que vale a pena. Então, você já sabe o que fazer. Pega aí o seu celular, abre lá no Instagram. Vamos fazer aquele story legal. Bate o selfie. Você já sabe aí as hashtags que você vai fazer. Eu vou fazer a minha aqui. Você sabe que eu faço bem rápido, né? Eu sou bem moderno. Eu sou um pastor bem avançado tecnologicamente. E aí? Aprendendo. Melhor. Não fiquei bonito Eu acho que o meu celular está com problema também A lente dele Eu não sei porque eu estou mais gordo Mas vamos ver Não esquece de colocar as hashtags Marca a igreja, tá bom, gente? Dá um arroba aí Verbo Teresina Hashtag Vem para a vida Depois vocês acrescentam também o arroba Para o pessoal não deixar de marcar, tá bom? A igreja Prontinho Pronto Hoje eu fui rápido, tá vendo? Tem alguns que ficaram para trás aí Glória a Deus E bênção Isso é uma forma, irmãos A gente está divulgando a nossa igreja As pessoas gerarem o interesse das pessoas Olha, tanta gente marcando O que está acontecendo? Aí a pessoa vai lá Ela entra no nosso Instagram E ela começa a conhecer Ver o que está acontecendo É uma forma também Da gente estar evangelizando Da gente estar divulgando A nossa igreja, tá bom? Tem alguém nos visitando hoje Pela primeira vez? Faz um sinal aí com a sua mão A gente quer conhecer você Tem alguém? Ó, temos uma pessoa ali Você é Você é Fica de pé aí, André Glória a Deus Olha aí que bênção O André está aí com a gente Uma salva de palmas para ele Ele é lá de Recife Mas mora lá em Campina Grande Trabalha lá no Ministério Está passando uns dias aqui com a gente Você que está perto dele aí Você já sabe o que fazer, né? Vamos dar uma recepção calorosa aí para ele Glória a Deus Seja bem-vindo, André Glória a Deus André, seja bem-vindo, prazer ter você aqui conosco Uma grande bênção André, pra quem não sabe, é o namorado da Ludmilla Olha aí que bênção A nossa Lud Ele não é bobo nem nada, veio lá buscar a bênção dele aqui, né? Graças a Deus Pra quem não sabe, o pessoal mais antigo deve lembrar Quem lembra do pastor Ricardo Garré? Lembra dele? Foi professor do reino de alguns aqui Não, André é filho dele Olha aí que bênção Tá aqui com a gente, uma grande bênção Prazer ter você conosco, amém? Vamos passar para outro Uma outra etapa do nosso culto Outro momento Vamos falar sobre dízimos e ofertas Quer dizer, eu queria que você abrisse comigo Com aquele sorrisão, com aquela alegria no seu coração Lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9 Provérbios, capítulo 3, verso 9 Pessoal, eu esqueci de reforçar, mas você viu no Verbo News Sobre o casamento coletivo, tá? É muito importante que você que tem interesse no casamento coletivo Você faça a sua inscrição no final, lá no nosso balcão de informações A gente está dando preferência para aqueles casais Que já estão, estavam juntos E aí se converteram, né? Nesse processo E ainda não conseguiram oficializar essa união Então você que está nessa condição Olha, não perde essa oportunidade Você precisa fazer isso Legalizar a sua união E essa é uma oportunidade de Deus pra você Então passa lá no final do culto Pegue informações, tá? O casamento coletivo vai acontecer em março Mas a gente precisa antecipar isso E a gente precisa com o maior urgência possível E você que está nessa condição Você conhece alguém, né? Daqui da nossa igreja A gente está dando preferência para as pessoas da nossa igreja São poucas vagas Então é pra quem chegar primeiro Então é necessário que você passe lá Pra fazer a sua inscrição Provérbios capítulo 3, verso 9 Diz assim Honra ao Senhor com os teus bens E com as primícias de toda a tua renda E se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares É muito interessante porque a Bíblia está dizendo Que a gente pode honrar ao Senhor Com os nossos bens E com as primícias de toda a nossa renda Não se trata de trazer dinheiro, irmãos Não se trata de dar dinheiro na igreja Se trata de uma atitude de honrar ao Senhor E a Bíblia é bem clara Quando ela nos ensina Que nós honramos a Deus Quando nós trazemos Os nossos bens E as primícias de toda a nossa renda Os nossos bens Ele está falando Sobre as nossas ofertas E as primícias de toda a nossa renda Está falando do nosso dízimo Está falando sobre princípios Que nós expressamos A nossa honra E a nossa gratidão a Deus E o apóstolo Paulo Ele ensinando a igreja de Corinto Ele diz que nós precisamos dar com alegria Porque Deus ama aquele que dá com alegria E eu sei que você já é bem instruído nessa igreja Acerca do dar E nós precisamos, irmãos Estar firmes E nos manter perseverantes nesse princípio Não damos porque queremos receber algo em troca de Deus Não damos porque Deus vai nos abençoar De fato, nós já somos abençoados E é muito interessante Porque a Bíblia diz que Deus já nos abençoou Com toda sorte de bênçãos espirituais Então o nosso entendimento Ele deve partir da seguinte primícia De que nós já somos abençoados E por isso nós damos Por isso nós somos gratos a Deus Por isso nós honramos ao Senhor E oferta e dízimo Nada mais é do que uma expressão De gratidão, de amor E de honra ao Senhor E se você está aqui nessa tarde E você é grato a Deus Por tudo que Ele tem feito na sua vida Se você está aqui nessa tarde E você entende que você precisa honrar a Ele E que você o ama de todo o coração Então eu queria que você separasse aí Uma oferta generosa para o Senhor Se você hoje também separou esse dia Para você estar devolvendo o dízimo Para o Senhor Porque o dízimo não é nosso O dízimo é Dele, amém? Então você pode fazer isso também Nós temos envelopes aí Próximo de você Na frente, na sua cadeira Se você preferir fazer isso em espécie Se você prefere fazer isso Através do cartão de crédito Nós temos lá atrás As nossas tesoureiras Inclusive eu vou Vou pedir para que alguém Possa trazer a maquineta para mim Para eu fazer Ou Você já sabe, né? Nós temos o nosso Pix Você pode fazer isso aí também Através dos meios digitais O importante é você não deixar De cumprir esse princípio Irmãos, esse é um princípio íntimo Entre nós e o Senhor Então você não precisa divulgar Quanto você vai estar dando Quanto você está dando para o Senhor De fato Essa é uma experiência que nós temos Com o Senhor Então a Bíblia fala que nós Devemos dar segundo estiver proposto No nosso coração Só no seu coração Veja quanto está proposto No seu coração E dê com alegria Amém? Você que está em casa Você já sabe o que fazer Nós temos aí o nosso Pix QR Code aparecendo aí para você Você pode fazer a sua oferta Mas não deixe de participar desse momento Tão importante Faz parte do nosso culto A gente vem para a igreja Para cultuar ao Senhor Cultuar é dar reverência É dar respeito É dar consideração É dar honra Então honra ao Senhor Com os seus bens E com as primícias De toda a tua renda Você viu que eu consigo fazer Duas coisas ao mesmo tempo Amém? Você está pronto? Já separou? Já fez? Glória a Deus Se você vai fazer isso Através de dinheiro em espécie Levanta seu envelope bem alto Se você vai fazer através Dos meios digitais Ou já fez Levanta suas mãos Vamos render graças ao Senhor Pai, em nome de Jesus Obrigado por esse momento Tão solene Tão importante Tão precioso Mas também de tanta alegria Nós fazemos isso, Pai Com toda a alegria E dedicação do nosso coração A Bíblia fala Que aquele que contribua Contribua com liberalidade E nós fazemos isso Com liberalidade, Pai Não com tristeza Nem por constrangimento Mas fazemos isso Da maneira que o Senhor ama Com alegria Por isso recebe, Senhor A nossa gratidão Recebe o nosso amor Recebe a nossa honra Nessa tarde Através das nossas ofertas E dos nossos dízimos No nome de Jesus E eu declaro Uma colheita poderosa Transbordante Abençoada No nome de Jesus Sai do seu lugar Vem com alegria Oferta ao Senhor Transbordem os celeiros Os céus estão negros Pra dar chuva Prospere Prospere Avance Transbordem os celeiros Os céus estão negros Pra dar chuva Prospere Aleluia 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 Nós te adoramos Fomos criados Para o seu louvor Para a sua glória Rei dos reis Para o teu prazer E tua vontade É que eu existo Tu és digno Ele é digno Tu és digno Pra o teu prazer Pra o teu prazer E tua vontade É que eu existo Tu és digno Tu és digno Tu és digno Pra te adorar Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Eu vivo Eu vivo Só pra ti Só pra ti Para o seu louvor Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Eu vivo Eu vivo Eu vivo Só pra ti Pra te adorar Todos os dias Pra te adorar Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Eu vivo Eu vivo Só pra ti Só pra ti Só pra ti Aleluia 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 Pai nós te adoramos Pai nós te glorificamos Nós te agradecemos Por tudo que o Senhor tem feito Em nossas vidas Sabemos Sabemos que tudo que temos feito Temos tido a tua proteção Temos tido a tua graça Sobre nós Nos guardando Nos livrando Nos protegendo Nos fortalecendo Nos direcionando Direitando os nossos caminhos Nós somos gratos Nós somos gratos A ti Senhor Porque a partir do momento Que nós entregamos As nossas vidas A ti As nossas vidas Nunca mais Foram as mesmas O teu espírito Veio sobre nós A tua graça Veio sobre nós E nós fomos Completamente Transformados Obrigado Jesus Pelo teu sacrifício Na cruz Porque o pecado Hoje não é mais Um problema Para nós Porque nós não estamos Condenados ao inferno Porque o teu espírito Habita em nós A autoridade do Senhor Está sobre as nossas vidas E nós te louvamos Nessa tarde Obrigado pela oportunidade De estarmos aqui Reunidos no teu nome Pregando a tua palavra Louvando o teu nome Senhor Poder estarmos em comunhão Sabendo que O nosso Redentor vive Nós te adoramos Ó Deus Nós te glorificamos Em nome de Jesus Pai nós declaramos Que esses cultos Desse domingo De tarde e da noite Serão cultos Sobrenaturais Onde pessoas serão Tocadas pela unção Do espírito Onde pessoas serão Transformadas Pela ministração Da palavra de Deus Caminhos serão Endireitados Ruras se manifestarão Aleluia Manifestações do espírito Desse lugar Em nome de Jesus Nós declaramos Todo o cansaço Nós declaramos Toda a fatiga Caindo por terra Em nome de Jesus Declaramos O refrigério Do espírito Vindo sobre cada um Que está aqui Nessa tarde Em nome de Jesus Eu declaro Eu declaro o ânimo Do espírito Se manifestando Em nome de Jesus Toda a frieza Toda a tristeza Todo o cansaço Todo o espírito De depressão Eu digo a você Na autoridade do nome De Jesus Vai embora agora E eu declaro alegria Eu declaro alegria Gozo no espírito A graça O são Poder A liberação Do poder de Deus Sobre nós Nessa tarde Aleluia Se alegra Meu irmão Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém Tu pode sentar Obrigado gente Gente como eu fico feliz De poder estar aqui Todos os domingos Quintas-feiras também Nos dias que tem culto Como eu fico feliz De poder estar aqui Servindo ao Senhor Com os meus irmãos Poder ter a oportunidade De ouvir a palavra de Deus Nós somos um país livre Existem muitos lugares Em que a palavra de Deus Não pode ser pregada Como é aqui E as vezes a gente Não dá o valor Que isso tem Ao invés de vir para a igreja Estou cansado hoje Vou ficar assistindo pelo celular Amém Existem algumas pessoas Que não podem vir E tem esse artifício Da rede social Tudo bem Mas quem pode vir Queridos Não perca a oportunidade De estar aqui nos cultos Cultuando o Senhor Tendo esse momento De comunhão Com seus irmãos Amém Isso aqui é algo Sobrenatural A unção de Deus Querido Ela se manifesta Quando há unidade Do corpo de Cristo Amém Quando a gente vem Para a igreja Queridos Isso aqui não é Somente um ajuntamento De pessoas Isso aqui não é Somente Um dia da semana Que a gente se arruma Fica todo mundo cheiroso Todo mundo bonito E aí vem para cá Para se ajuntar E aí o ministro O pai Tira um tempo Para estudar Só para mostrar Sua oratória Ou para impressionar Não acontece Isso aqui Isso que nós fazemos Aqui é algo espiritual Nós estamos cultuando O nosso Deus No momento em que A palavra de Deus Está sendo ministrada Coisas estão acontecendo No reino espiritual No momento em que Os louvores Estão sendo ministrados Coisas estão sendo Destravadas Amém Então queridos Nós precisamos Estar atentos Para essas coisas E existe algo Sobrenatural Como nós nos ajuntamos Para cultuar O Senhor Esse aqui é o momento Que nós devemos Ter expectativa Reverência Amém Nós não devemos Vim para a igreja E ficar conversando Com as pessoas Que estão do nosso lado Tudo bem Se está trabalhando Tudo bem Mas se é o momento Da palavra Se é o momento Do louvor Cultue ao Senhor Você e Deus Esqueça quem estiver Perto de você Ali É você e Deus É o seu momento Com Deus Não que isso Só deva acontecer Na igreja Amém Nós devemos Também ter isso Na nossa casa Mas quando nós Nos ajuntamos aqui Querido Nós precisamos Focar a nossa adoração Nós precisamos Saber o que Estamos fazendo No momento em que A palavra de Deus Estava sendo ministrada Uma palavra Que é liberada Queridos Pode transformar A sua vida Foi assim Que aconteceu Antes de você Receber Jesus Você ouviu alguém Falando de Jesus E você prestou atenção Aquilo entrou No seu coração E foi diferente Antes talvez Já tivesse ouvido Alguma ministração Mas não Não trouxe Algo como trouxe Naquele dia Que você parou E prestou atenção Então queridos No momento que Nós estivermos juntos Reunidos Adorando ao Senhor Nós precisamos Ter essa reverência Amém Deveremos ter Esse temor Diante da presidência Não é medo Não é religiosidade Mas é temor Às vezes Nós estamos Invertendo as coisas E achando Confundindo A palavra Religiosidade Com temor Amém A gente vê pessoas Que são Às vezes São até extremistas No cuidado Com as coisas de Deus E acabam sendo religiosas E aí a gente vê E fala Ah são religiosas Eu não preciso fazer isso Queridos Às vezes a gente está Indo para o outro extremo Deixando de fazer O que é básico Amém Glória a Deus Não sei porque Eu estou falando isso Mas o Senhor Está me direcionando Eu estou indo no fluxo Amém Gente se vocês puderem baixar aqui O ar desse lado Por favor A gente está orando a Deus A respeito dessa ministração de hoje Perguntando Senhor O que é que eu devo ministrar E aí bate um desespero Porque às vezes Você fala E aí fica esperando E nada E vai Passando o tempo E o tempo vai se aproximando E a gente vir para cá Para ministrar a palavra de Deus Isso aqui é um lugar De responsabilidade Amém Existe um peso Não de Por coisas naturais Mas por coisas espirituais Amém Nós precisamos ser Diligentes Precisamos ser Cuidadosos Quando nós vamos ministrar A palavra de Deus Porque isso aqui Pode mudar O futuro das pessoas Mexe com direções de vidas E é realmente Eu trato isso daqui Como algo Muito sério Que de fato é E eu estava perguntando Senhor O que eu vou ministrar A respeito de que Eu não sei E fiquei naquela Até que veio A direção De falar sobre A nossa autoridade A autoridade do crente Aí alguns que já ouviram Tanto isso Ah de novo esse assunto Queridos A mesma palavra É segurança Para nós Amém Nós sempre vamos Ouvir as mesmas coisas Essa Bíblia Foi escrita De Jesus para cá Nós temos aí Aproximadamente Dois mil anos É a mesma palavra Sempre as mesmas Ministrações Os mesmos sermões Que tem sustentado As pessoas Ao longo dos séculos Antes de Jesus Mil e setecentos anos Pelo menos Já os profetas Já escreviam Ali os pergaminhos A literatura Que era passada E é a mesma palavra Que está aqui No Antigo Testamento Então sempre vamos Ouvir as mesmas coisas E a palavra de Deus Diz que vai ser Segurança para nós Porque as vezes Queridos Nós caímos No engano De achar Porque a gente já sabe A gente já fez A gente já fez Rema Fez escola de ministros Já fez outros cursos Aí a gente Ah isso aí eu já sei Isso aí eu já sei E as vezes Não pratica mais nada Esse é o pior Perigo que existe Queridos É a gente achar Que já sabe de tudo E que não precisa Aprender mais nada Quando na verdade Nós somos Dependentes do Senhor Nós precisamos Ter esse entendimento Nós somos Dependentes Do Senhor O nosso conhecimento A nossa capacidade Ela não significa Nada No reino espiritual No que diz respeito A ação Amém No que diz respeito A você levar O evangelho O seu conhecimento E a sua capacidade Elas não representam Nada Porque se Deus quiser fazer Ele pega qualquer um Que tem um coração reto Diante dele Ele capacita E ele envia E essa pessoa vai fazer Até melhor que você Amém Nós precisamos entender Que nós somos Dependentes do Senhor Em todas as circunstâncias Em todos os momentos Todas as vezes Que nós formos fazer Alguma coisa para Deus Nós devemos Estar debaixo Da direção do Senhor Sabendo o que Ele Quer que nós façamos Não o que eu quero fazer Mas Senhor O que o Senhor quer fazer E como o Senhor quer fazer Através de mim Queridos Nós precisamos Estar debaixo Da direção do Espírito Isso é maravilhoso Aleluia Glória a Deus E o Senhor Me direcionou A falar a respeito De autoridade Do crente Nós já sabemos Essa história De cor Graças a Deus Nós somos uma igreja Muito bem ensinada A respeito disso Mas eu creio Que existe algo Da parte de Deus Para nós Uma por suma a mais Não que seja Algo diferente Daquilo que nós já ouvimos Mas sempre Deus Quer complementar Aquilo que nós já sabemos Queridos A palavra de Deus Ela é uma fonte inesgotável Sempre há algo a mais Sempre há uma direção Sempre há Uma instrução Que pode destravar Coisas nas nossas vidas Amém Abre a sua Bíblia Em Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 Glória a Deus Aleluia Enquanto essa palavra Estivesse sendo ministrada Queridos A unção de Deus Continua operando Aqui nesse lugar Amém Queridos Quando nós nos juntamos E a palavra de Deus Ela é ministrada Coisas sobrenaturais Acontecem Porque no ambiente Em que as pessoas Estão paradas Ouvindo a palavra de Deus O Espírito de Deus Ele tem liberdade Para trabalhar Isso é Se tiver com o coração Voltado para o Senhor Amém Sempre tem que acontecer Alguma coisa Queridos Quando a palavra de Deus É ministrada Amém Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 Diz o seguinte Vocês encontraram aí Amém Gente Gênesis Primeiro livro Primeiro capítulo Versículo 26 E o seguinte E disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre o gado E sobre toda a terra E sobre todo o réptil Que se move sobre a terra E Deus criou o homem A sua imagem A imagem de Deus O criou Macho E fêmea Os criou Amém Quando Deus faz o homem Queridos E coloca Aqui nessa terra Nesse plano físico Deus Ele é espírito Amém A palavra de Deus Diz que Deus é espírito Importa Que os seus adoradores O adorem Espírito em verdade Quando Deus faz aqui O homem Nessa dimensão física Os céus são do Senhor Amém Mas a terra Ele deu ao homem Então Deus Pega Ali do barro Como há uma descrição Aqui no livro de Gênesis E Deus Molda aquele boneco E a palavra de Deus Diz que Deus É Coloca Dentro daquele boneco O espírito Amém E aquele boneco Se torna Uma alma vivente E é engraçado Que antes disso acontecer Deus já tinha Se reunido ali Na trindade Já tinha Traçado Como seria Esse ser Que seria criado Eu posso imaginar Eles ali E o texto fala Façamos o homem A nossa imagem E semelhança Queridos A imagem de Deus Eu posso imaginar Que seja A forma Nós somos parecidos Com Deus Amém Amém Eu creio que seja isso Agora a semelhança Queridos Quem é Deus Deus é o criador De todas as coisas Deus é o todo poderoso Sabe o que é o monarca Amém O monarca É É um homem Que nasce Em uma família De reis Homem abastardo Homem que ele tem Uma formação Desde criança Ele é criado Para o sucesso Não tem como ele Dar errado Só se ele for Não for bem preparado E não colocar Aquilo que ele Foi ensinado Em prática Mas sabe aquela pessoa Que sabe que é Pronto Deus Ele sabe que ele é Deus Criou todas as coisas A palavra de Deus diz Deus criou todas as coisas Ele sustenta o universo Pelo poder da sua palavra Ele é o todo poderoso Criou todas as coisas Sabe todas as coisas Como nosso pastor estava falando No momento da ministração Ele disse que Deus Mede o céu A palmos Conhece todas as estrelas Chama elas pelos nomes E quando Deus Vai criar o homem Ele cria o homem A sua imagem E semelhança De domínio De autoridade De poder Amém? Deus pega O controle da terra O domínio da terra A autoridade Sobre as coisas Que tinha que E ele coloca Sobre aquele homem Que ele tinha acabado De criar Ele fala Adão Você Tem um domínio Sobre essa terra Todas essas coisas Que foram criadas aqui Os animais Os animais terrestres Os peixes As aves Todas as coisas Que estão aqui Nesse plano Estão sobre o seu domínio Cabe a você Dominar Sujeitar Amém? Colocar sobre a sua autoridade E Adão queridos Ele Tinha acabado de nascer Estava fresquinho Obediente ao Senhor A glória de Deus Envolvia aquele homem Ele era diferenciável Amém? Existia uma comunhão Existia algo Sobrenatural Sobre a vida Daquele homem Eu posso imaginar Que Adão Brilhava Aí dizer que eu estou Com heresia aqui Né querido? Vou dizer para vocês Vou explicar o que eu estou falando Se você for ver Quando Moisés subiu o monte Para orar E ele passa 40 dias Lá no monte Enquanto ele está ali Naqueles 40 dias De jejum com o Senhor A palavra de Deus Diz que quando ele desce As pessoas olham Para Moisés Ele não percebia Mas as pessoas Olhavam para Moisés E via ele brilhando Não conseguia Olhar para o rosto De Moisés Porque a glória do Senhor Estava impregnada Naquele homem Aí você imagina Só a Bíblia Diz que Deus todas as tardes Descia e tinha Comunhão com Adão Por aí você tira Se Deus estava ali Tete a tete com Adão Por que você acha Que essa glória Não estava impregnada Nele também? Então aquele homem Quer dizer Ele era um homem Que ele chegava Para resolver o problema Era um homem Que tinha autoridade Poder Domínio Estava sobre as mãos dele Porque Deus tinha Ordenado Deus tinha autorizado Aleluia E é maravilhoso Querido Nós estudarmos As escrituras E procurar Não criar coisa Dentro dos textos Mas tentar fazer Comparações de texto Com texto Para que nós possamos Entender Aquilo que está acontecendo E nós vemos Pela palavra de Deus Através dos contextos Que Adão Ele estava debaixo De uma autoridade Sobrenatural E ele dominava Sobre essa terra E queridos A queda de Adão Não foi assim Do dia para a noite Tipo Adão foi criado No dia E no outro dia Ele caiu Não foi assim Ele exerceu A autoridade Que ele tinha Ele sabia O poder Que ele tinha Ele sabia Da comunhão Que ele tinha Com Deus Amém Mas a palavra A palavra nos mostra Que um dia Um fatídico dia Depois que sua esposa Foi criada A palavra de Deus Diz Que Deus o fez Adormecer Do seu lado Tirou uma costela Amém E fez A sua adjuntora Fez a sua companheira Fez a mulher A qual seria Chamada Aquela mulher idônea Que seria Aquela mulher Que daria suporte Que seria A companheira Meu Deus Como é bom Se tem um companheiro Deus sabia disso Amém E foi colocado Ali Junto com ele Mas não sei Por que raios Naquele dia Adão não estava Com Eva E ela estava Sozinha E chegou O diabo Amém Ele chegou ali Naquela serpente Ele convenceu A Eva De que comer Daquele fruto A qual Deus disse Que não deveriam comer Aquilo ali Era interessante E a mulher Vai muito Pelo que ela ouve Ela foi lá E comeu E o que é mais Intrigante Ela pegou E deu para Adão E Adão sabia Porque Deus tinha dito Para Adão Adão O domínio está sobre você Você tem que ensinar A sua casa Amém Você tem que Trazer a disciplina Para a sua casa Talvez Falhou ele um pouquinho Na comunicação Mas ele sabia O que deveria fazer Mas ele pega do fruto Também e come Mesmo sabendo Que Deus tinha dito A ele Para ele não fazer isso Queridos Naquele momento Naturalmente falando Não acontece nada Mas espiritualmente Adão está morto E toda aquela autoridade Que Deus tinha dado Para ele Ela é direcionada Para Satanás Aqui queridos Eu Eu paro e penso Em algo que É muito interessante Às vezes A gente está dando Autoridade Para o diabo Na nossa vida Sem saber Ou sabendo Mas sem entender Que de fato Está fazendo Porque quando Eles comem Daquele fruto Eles não sabiam Que a autoridade Que estava sobre eles Seria passada Para o diabo Às vezes Quando Adão O versículo 6 Diz o seguinte E disse-lhe O diabo Dar-te-ei a ti Todo este poder E a sua glória Porque a mim Me foram entregues E dou A quem eu quero Quando o diabo Fala isso Para Jesus Aqui é no contexto Em que Jesus Está sendo tentado No deserto Quando o diabo Fala para Jesus Que daria o domínio Porque tinha sido Dado a ele O poder E o domínio Sobre a terra Ele não estava mentindo Por incrível que pareça De fato A Bíblia diz Que ele é o Deus Desse século Amém Apóstolo Paulo fala Que o Deus Desse século Segou o entendimento Dos incrédulos Para que não lhes resplandeça A luz Da glória Do evangelho de Cristo Que é a imagem de Deus Ou seja Ele é o Deus Desse século Ele tomou Para si A autoridade E o homem Querido Perdeu essa autoridade O homem Não tinha mais Essa legalidade De fazer E Deus Querido Não podia fazer Mais nada Porque Deus Ele não é Um homem Ou um ser Que ele trabalha Com concessões A palavra de Deus Ela é sim Sim e não Não É isso que ele Nos instruiu a fazer Também Mas se Deus Disser alguma coisa Querido Está decretado Por isso Se você disser Que foi Deus Que colocou Alguma enfermidade Sobre você Nós não vamos nem orar Se Deus colocou Meu amigo Pois pronto Se ele colocou Pois vai morrer Porque se Deus Colocou Quem somos nós Para ir lá E dizer para você Que a gente Vai orar para Deus Tirar Como assim Então não diga Que foi Deus Que colocou Nenhuma enfermidade Sobre você Não diga Que foi Deus Que colocou O peso O jugo Sobre a sua vida Porque ele veio Para desfazer As obras do diabo E não para ser Compactuar Com isso Amém Então Então o diabo Tem um domínio Queridos E nós vemos Quando o diabo Tem um domínio Sobre a terra O que acontece Com a terra A perversão A corrupção Quando Jesus Vem queridos É interessante Que Jesus Vem em forma de homem Eu falei isso aqui Na última administração Eu gosto muito disso Eu gosto sempre De lembrar dessas coisas Porque isso Vem trazendo Refrigério para nós Porque se nós Estivermos sempre Remoendo as mesmas coisas Entendendo as mesmas coisas Nós vamos ter firmeza Naquilo E quando o problema A adversidade A opressão Quando o diabo Vier contra nós Ele não vai ter poder Porque nós estamos firmados Na palavra de Deus Amém Quando Jesus vem Ele toma a forma de homem Engraçado Ele vem e toma a forma de homem Um homem Ele morre Amém Apresenta o seu sacrifício A Deus De uma vez A questão do pecado É resolvida E Jesus Ele recupera Essa autoridade Amém Você fica feliz com isso? Amém Quer ver como Jesus Recuperou Abre aí Mateus Glória a Deus A palavra de Deus É linda queridos Se completa Uma coisa Completa a outra É um Você percebe Que existe um autor Por trás de tudo isso aqui É o Espírito Santo de Deus Aleluia Abre aí Mateus Capítulo 28 Glória a Deus Mateus Capítulo 28 Versículo 18 Diz o seguinte Chegando Disse-lhe Jesus Ou melhor E chegando Se Jesus Falou-lhes Dizendo É-me dado Todo o poder No céu E na terra Amém Depois de Jesus Ter cumprido Todas as coisas Que estavam escritas A respeito dele Ele fala Olha Agora sim Depois que eu paguei A dívida de vocês Depois que eu substituí Vocês Depois que eu Ocupei o lugar Que era pra vocês Agora eu Recuperei Essa autoridade Que foi perdida O poder O poder que estava Sobre o diabo Agora está sobre mim Eu tenho Autoridade Agora tem um detalhe Isso vai funcionar Pra quem Tem uma aliança Com Deus Amém O diabo lá fora Continua sendo Deus Continua dominando Continua mandando Por isso você percebe Tanta violência Tanta corrupção Tantas pessoas Sendo engaldadas Tantas pessoas Sendo destruídas Pelo diabo Porque ele é o Deus Desse século Mas aqui No corpo de Cristo Nós somos lavados Pelo sangue de Jesus Existe uma graça Existe uma unção Existe algo diferente Que está sobre nós Porque somos a igreja De Cristo A autoridade Foi restaurada Pensem aí queridos Quando Deus estava Falando com Adão A respeito do domínio Sobre a terra Dizendo que ele teria Domínio sobre todas as coisas Aquela mesma autoridade Que estava sobre Adão Ela recaiu sobre Jesus E agora ela está Sobre nós Amém queridos Deus recuperou Através de Jesus A autoridade Para cada um De seus filhos Amém Nós queridos Não precisamos mais viver Sobre o jugo do diabo Não precisamos viver Debaixo da autoridade Do inimigo Deixa eu dizer para vocês Existem muitas pessoas Que receberam Jesus Que de fato Nasceram de novo Mas que infelizmente Ainda hoje Vivem debaixo Do jugo do diabo Pela falta Do conhecimento Da palavra de Deus Queridos A falta Do entendimento Do conhecimento A falta De ter essa clareza A respeito Dessas verdades bíblicas Vai te deixar Numa situação De domínio do diabo Mesmo você sendo Nascido de novo Mesmo toda maldição Tendo sido quebrada Se você não se posicionar De acordo com a palavra de Deus Nada vai acontecer Na sua vida Você vai ser salvo Mas você vai ficar Sempre tendo Mesmos problemas Debaixo das mesmas Dificuldades E não foi para isso Que Deus Nos salvou Amém Porque nós fomos Resgatados Queridos Para reinarmos Em vida Amém Reinarmos Em vida Se pelo pecado De um só A morte Reinou por esse Muito mais Os que receberam A abundância da graça E o dom Da justiça Reinarão em vida Por um só Jesus Cristo Isso quer dizer Que nós devemos Reinar Sobre as circunstâncias Sobre os problemas Eu não estou dizendo Para você Que se você receber Jesus Ou se você já recebeu Você não vai ter problemas Não é isso que a Bíblia diz Mas a Bíblia está dizendo Que você vai reinar Sobre essas coisas Elas vão se manifestar E através do poder E da autoridade Que foi liberado Sobre nós Nós seremos sempre Mais do que vencedores Não é uma vez Ou outra É sempre mais Do que vencedores Em Cristo Jesus Amém Projeto de Deus O propósito de Deus É que nós Entendamos essas coisas Isso querido Nós só vamos conseguir entender Através da leitura Da palavra Através da oração Através de estudo Do entendimento Da compreensão Eu falo isso para vocês Por experiência própria Por muito tempo Eu vivi debaixo De alguns julgos Porque eu não compreendia A verdade do Evangelho Quer dizer Eu não quero dizer para você Que aqui nós somos A última Coca-Cola do mundo Nós temos uma palavra Que é a melhor palavra Não é isso querido Nós não somos Melhor do que ninguém Mas se você for analisar Aquilo que nós estudamos E que ensinamos aqui A clareza das coisas Se você praticar isso Na sua vida Você vai ver Que existe uma indiferença Quando você coloca A palavra de Deus Em ação na sua vida Tem que acontecer Alguma coisa Querido Deus se comprometeu Ele não se comprometeu Nem comigo Nem com você Mas ele se comprometeu Com a sua própria palavra E se você Está agindo De acordo com essa palavra Deus Ele é impossibilitado De não cumprir A sua palavra Na sua vida Ele quer cumprir A vontade dele Mas ele precisa Que você Esteja dentro Do propósito Que ele traçou Para você Amém Queridos Deus Ele só tem O melhor para nós A vontade de Deus Para nós É boa Agradável E perfeita É interessante O que ele diz aqui Romanos capítulo 12 Abre aí rapidinho Glória a Deus A unção de Deus Querido Está sobre esse lugar Coisas sobrenaturais Vão acontecer aqui Nessa tarde Nessa noite Aleluia Romanos capítulo 12 O apóstolo Paulo Traz uma instrução Ele diz Rogo-vos, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresentei o vosso corpo Como sacrifício Santo, vivo e agradável A Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus O que o apóstolo Paulo Está dizendo aqui Ele está dizendo Olha, vocês Precisam entender Que existe algo Que precisamos fazer Mas isso aqui Não é como a lei Que você fazia isso Para ter aquilo Não Isso daqui É nós entrarmos Dentro do padrão De Deus Dentro do parâmetro De Deus Porque servir a Deus Queridos Não é fazer De qualquer forma Não é fazer De qualquer maneira Servir a Deus Não é fazer Do jeito que você Acha que deve ser feito Não é de acordo Com o seu entendimento E com a sua vontade É de acordo Com o propósito De Deus Que está estabelecido Na sua palavra Nunca foi Queridos Existem muitas pessoas Hoje em dia Que tem criado Um evangelho estranho Em que eles Pegam o evangelho E adaptam Ao seu estilo de vida Eu só vou até aqui Isso aqui está bom Isso aqui está bom Não, mas isso aí Não precisa Isso é religiosidade Precisa mais orar Precisa mais se consagrar a Deus Não precisa mais viver Uma vida de santidade Não, isso aí Queridos Nós temos que tomar cuidado Com essas coisas Com esses movimentos Amém Nós precisamos conferir Todos os dias Se está de acordo Com a palavra de Deus E ele estabeleceu Esse padrão Ele estabeleceu Esse parâmetro Cristo nos libertou Queridos Da enfermidade Da maldição Do pecado Amém Nós não precisamos Mais viver Debaixo do jugo Da enfermidade Eu vou dizer pra você Um dia ou outro Ela vai aparecer Isso aqui não é Praga não Viu irmão É porque nós Nós estamos aqui Na condição humana E essas coisas São inerentes À natureza humana Mas eu vou dizer pra vocês Cristo já nos libertou De todas essas coisas Embora a sua condição física Naturalmente você olhando Você imagine E você diga Ah é assim mesmo Seja o que Deus quiser Deus não quer isso pra você Ele nos libertou De todas essas coisas Aleluia Glória a Deus O Senhor queridos Ele nos deu Autoridade pra nós Irmos contra essas coisas Amém Nós estamos aqui Pregando a palavra de Deus Mas no final Da ministração Nós vamos mostrar Que o que nós pregamos Funciona Amém Nós não estamos aqui Queridos Pra fazer discursos Vazios Dizer pra você Que é uma coisa E no final das contas Você fica lá no seu cantinho Ah não aconteceu É pobre assim mesmo Não queridos A palavra de Deus Funciona O apóstolo Paulo Quando ele estava falando Aos corintios Ele diz Olha a minha palavra E a minha pregação Ela não consistiu em palavras Persuasivas De conhecimento humano Mas em demonstração Do espírito E de poder E ele continua Pra que a vossa fé Não se apoiasse No conhecimento humano Mas no poder de Deus Nós estamos pregando aqui Mas no final Se você tiver alguma enfermidade Nós vamos impor as mãos Sobre você E você vai ver A unção de Deus Vindo sobre a sua vida E você sendo Completamente curado Essa palavra Não é minha não Queridos Ele que disse Olha aí De por todo mundo E prega o evangelho De toda criatura Quem crer E for batizado Vai ser salvo E quem não crer Vai ser condenado E estes sinais Seguirão aos que crerem Em meu nome Pegarão em serpente E falarão novas línguas Se beber alguma coisa Mortífera Não lhes fará dano algum E imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Que falou isso Foi Jesus Então a responsabilidade É dele Eu só preciso crer E você também Aleluia Eu me lembro de uma vez Queridos Que eu estava Num culto Um pouco menor que esse Era um culto de evangelismo E nós estávamos ali Estávamos no meio do culto Era um culto ao ar livre E do nada Apareceu uma mulher Com a criança no braço Dizendo que a criança Não parava de chorar Ela estava agoniada Estava com problema No meio do culto Nós estávamos aqui pregando E no meio da rua Sabe como é que é A pessoa chegou Não tinha em diácono Amém A mulher chegou Interrompeu o culto E disse Bebê não para de chorar Ela está agoniada Depois que veio Uma mulher aqui Pegou a criança E aquela coisa toda No meio do culto Querido Nós paramos o culto Eu peguei aquela criança No braço Eu disse Aquele problema Que deixasse aquela criança E imediatamente Ela parou de chorar E se aquietou Querido Se nós vamos pregar A palavra de Deus Nós precisamos acreditar Que ela funciona Não venha pregar A palavra de Deus Nem aqui E nem em qualquer lugar Se você não acredita No que você está falando Porque vai ser só Palavras jogadas ao ar Nós cremos na palavra E nós praticamos Aquilo que a Bíblia diz E vai acontecer Nós recebemos de Deus Querido A autoridade Sobre as enfermidades A autoridade Sobre os demônios Amém Muitos irmãos Na hora que falam em demônio Fica logo assim Meu Deus Que história é essa Existe demônio mesmo Existe querido Apóstolo Pedro Fala Vigiai Porque o diabo Vosso adversário Anda a vosso derredor Amando como um leão Buscando que possa tragar Isso não quer dizer Que nós devemos ter medo Do diabo Nem dos demônios Mas nós não podemos Ignorar a ação deles Aqui nessa terra Nós precisamos ser Preparados para toda Boa obra Entendendo todas as coisas Querido Amém Certa vez querido Nós estávamos num culto Também Na verdade tinha acabado O culto Nós estávamos ali Ensaiando uns hinos Para cantar Estava só eu E outro irmão Queridos Eu estou contando As histórias Para compartilhar com vocês De coisas que já vimos Deus fazer E nesse dia Nós estávamos adorando Ao Senhor E já era mais de 10 da noite Estava tão bom Queridos É tão bom Quando nós adoramos ao Senhor Quando nós nos entregamos a Ele Todo o nosso ser Amém E naquele momento Nós estávamos Eu estava com o violão O irmão estava com a guitarra E a gente estava louvando A voz ruim Irmão Meu Deus do céu Eu com a voz grossa E o irmão E o irmão com a voz cinda Pensa aí como é que estava Mas nós estávamos adorando ao Senhor Queridos Nós não estávamos na frente Cantando louvor Era só A gente tocava As irmãs cantavam Nesse dia não tinha as irmãs A gente estava cantando Mas nós estávamos adorando ao Senhor Quem foi que disse Que o apóstolo Paulo Paulo e Silas Tinha a voz bonita Não diz isso na palavra de Deus Mas eles estavam cantando E a Bíblia diz que Quando ele estava cantando Por volta da meia noite A glória de Deus Desceu naquele lugar E a cadeia foi sacudida Aleluia Então isso não me impede de cantar Mas queridos Nós estávamos adorando ao Senhor Naquela noite Estava tão bom Mas já estava ficando tarde E a gente estava de olhos fechados E quando eu abri o olho Lá no final da igreja Tinha uma mulher e uma criança E a gente olhou assim Era uma mulher e uma criança Estava sentado lá Tudo bem Fechei o olho Continue adorando ao Senhor Quando eu abri o olho de novo A mulher já está bem aqui Saiu de Jesus sem poder Não sei como foi aquilo Mas ela já estava aqui E queridos Aquela mulher aparentava Estar tão oprimida pelo diabo Tão triste E ela estava meio que desorientada Não estava muito bem E depois a gente já viu Já era mais de dez da noite A gente deixou os instrumentos E a gente foi falar com ela Ela disse Senhor não para de tocar Não estava tão bom Eu estava sentindo uma paz tão grande Aquela mulher estava sendo oprimida Por demônios E a gente disse Não beleza A gente pegou o violão Ficou só no violão baixinho ali Cantou mais uma música E quando a gente vai orar pela mulher A mulher se levanta do nada E vai saindo Aí eu falei Ei senhora A senhora não quer que a gente ore não Ela disse Perturbada Não está bom Aí voltou E ele disse Quando a gente foi orar por essa mulher Na hora que a gente foi tocar na mulher A mulher caiu no chão E a menina que andava com ela Era uma criança de uns seis anos de idade A menina na hora que viu isso Eu acho que não foi susto Eu vou dizer para vocês que foi A menina saiu correndo Para o palco da igreja Quando eu olhei Eu percebi no espírito Que aquilo não era normal Nós precisamos ter o discernimento de espírito Que ele sabia o que está acontecendo no ambiente Aquela criança estava também Sobre opressão de demônios E eu vou dizer para vocês Por quê Porque quando eu tive esse discernimento Eu falei Em nome de Jesus Vem aqui A criança se envergou Querido Uma criança de seis anos de idade Ela se envergou Botou os braços para trás E abaixou a cabeça E veio uma criança Queridos Ela não tem a capacidade intelectual De fazer isso E você diz Ah, mas isso aí É porque ela viu demais O pessoal de outra igreja Não é isso Essas coisas existem, queridos E aí a gente percebe O poder que existe No nome de Jesus Quando você fala Debaixo da autoridade Do nome de Jesus, queridos Os demônios Eles precisam se prostrar As enfermidades Precisam se render As circunstâncias Precisam se abaixar Porque quem está falando Queridos É Deus através de nós Jesus falou Olha, se vocês estiverem em mim As minhas palavras Estiverem em vós Vocês vão pedir qualquer coisa E vai ser feito Olha só Não é as suas palavras É as palavras de Jesus Se as minhas palavras Estiverem em vocês Aleluia Por isso que nós precisamos Conhecer a palavra de Deus E falar a palavra de Deus Porque se você conhece E você fala Debaixo de fé, queridos É impossível não acontecer Aleluia Aquelas pessoas foram libertas Que eles saíram Diferente do ambiente O que é isso? A manifestação Do poder de Deus Uma coisa simples Queridos Nós precisamos ter Experiências com Deus A gente não pode Viver um evangelho De vir à igreja Só aos quintos Aos domingos Ou no dia que tiver O curso de departamento E viver essa vida Medíocre Que não tem Nenhuma experiência Com Deus E que não há Nada diferente Entre nós e o mundo É a mesma coisa Não tem uma experiência Não tem algo Para contar Você não tem Uma palavra de Deus Para falar para ninguém Não foi para isso Que Deus chamou você? Deus nos chamou Querido Para sermos agentes Atalaias do Senhor Aqui nessa terra Tocar a vida Das pessoas Com a palavra Que sai da nossa boca Com a imposição De mãos Amém? Deus queridos Nos chamou Para algo muito grande Para algo sobrenatural E às vezes queridos Nós estamos vivendo Muito aquém disso Muito abaixo Por causa de negligência nossa Porque a gente não quer Abrir mão Das nossas vontades Porque a gente não quer Abrir mão Do nosso conforto Porque o conforto É muito bom queridos E eu vou dizer para você Que o conforto Gera pessoas preguiçosas No reino de Deus Amém? Estou falando isso De forma espiritual Mas não estou querendo Espiritualizar não Amém queridos Eu estou trazendo Uma realidade bíblica Se você gosta De muito conforto Você não vai gostar De orar Porque orar queridos Não é confortável Às vezes é Mas às vezes não é Tem dias que você Precisa orar E é de noite Madrugada Ou não sei que hora E não tem aquela vontade Não tem aquela disposição Mas você precisa orar Porque o Espírito Está te direcionando Em alguma coisa E você sabe Que às vezes Você acorda de madrugada O Espírito Está te direcionando Para orar Para fazer alguma coisa E você pega o celular E vai mexer no Instagram Queridos Nós precisamos entender Que nós não somos seres comuns Amém? Nós estamos conectados com Deus Sabe através de que? Do Espírito Santo Que está dentro de nós Então ele fala conosco Diariamente Trazendo direções Trazendo Trazendo instruções E a gente precisa entender Essas coisas Amém? Já estou finalizando Glória a Deus Queridos Deus nos deu também Autoridade Sobre a miséria Amém? Glória a Deus Nós temos autoridade Sobre os demônios Sobre as enfermidades Nós temos a nova vida De Deus E nós temos autoridade Sobre a miséria Eu queria falar rapidinho Aqui a respeito Dessas coisas Porque queridos Às vezes Nós passamos por dificuldades Por momentos difíceis E a gente acha que Porque estamos passando Por aquela situação A nossa vida Vai ser determinada Por aquilo Mas na verdade Queridos Nós precisamos entender Que as situações E as adversidades Elas sempre vão querer Se manifestar Ou num nível Ou em outro Mas nós precisamos Permanecer Confiando Que vai ser Totalmente diferente Porque existe Uma palavra de Deus De que nós Somos prósperos De que a bênção Do Senhor Está sobre nós Isso não é Uma informação Jogada ao vento Isso é uma realidade Da palavra de Deus Só que às vezes A gente Vê isso na Bíblia E a gente olha Para a nossa condição Esse é o grande problema De muitos crentes Eles veem a Bíblia E veem a sua condição E ficam com a sua condição Quando na verdade Nós precisamos Ficar com a palavra Com o que ela diz Então querido Se há uma adversidade Há uma circunstância Há um problema Nós precisamos Ficar com o que A palavra de Deus Diz O meu Deus Segundo as suas riquezas Em glória Há de suplir Cada uma Das nossas necessidades Segundo O seu poder Segundo as suas riquezas Amém Isso querido Precisa estar impregnado Em nós Aí chega o dia lá Falta o dinheiro De pagar o boleto Falta o dinheiro De comprar alguma coisa Você pensa É, parece que não funcionou Não, queridos Funciona A palavra de Deus Funciona Amém Aí chegou o dia De eu falar com a minha geladeira E falar com o meu armário Falei numa semana Quando passou alguns dias Querido Estava abarrotado de coisas Que eu não sabia onde botar Vocês pensam querido Que a gente fica falando Declara a palavra Fala a palavra Você acha que isso aqui É um mantra? Não é não queridos Isso funciona A palavra de Deus Fala Se você disser Jesus disse Olha Se você disser Este monte Ergue-te Lança-te no mar E não duvidar Do seu coração Mas crê que se fará O que se diz Tudo o que disser Será feito Funciona, meu irmão A palavra de Deus Ela funciona Quando você usa A autoridade No nome de Jesus As coisas funcionam Nós fomos libertos Da miséria Isso não quer dizer Que todos nós Vamos ser milionários Amém Isso vai depender Do seu trabalho Daí Do que você vai fazer Mas eu posso garantir Uma coisa pra você Nada vai faltar Amém A provisão De tudo que você precisar Vai acontecer Porque isso é uma promessa Da palavra de Deus Não vai faltar nada Não vai faltar nada Amém Não vai faltar nada Amém Aleluia Glória a Deus Nós precisamos Queridos Estar firmado Nessas verdades A autoridade Que nós Que Jesus conquistou Pra nós É algo sobrenatural É algo muito grande Que nós precisamos Botar em prática Diariamente Quando for amanhã Segunda-feira Você for pro seu trabalho Ou você for cuidar Da sua casa Lembre-se de colocar A autoridade Que Deus colocou Sobre a sua vida Em prática Quando sua criança Ou quando o seu esposo Ou não sei Alguém da sua família Estiver com um problema Ore por ela Imponha suas mãos Sobre ela Quando aparecer Alguma adversidade Fale a palavra Crendo na palavra E você vai ver As coisas começarem A acontecer Aí você às vezes diz Ah mas não tenho Nenhuma experiência Mas nunca falou Como é que vai ter experiência Nós precisamos começar Com pequenas coisas Começar a colocar A nossa fé em prática Exercitando a nossa fé Quando você vai malhar Você não vai chegar ali Com 300 quilos E bota nas costas Você vai morrer Mas você começa ali Com os pesos Com uma instrução Do profissional E o seu músculo Que é pequenininho Ele começa a se desenvolver E você vai se alimentando E vai fazendo exercício Vai descansando E aquele músculo Ele vai criando As fibras vão aumentando Não sei bem como é que funciona O Dandas Que é profissional da área Mas você vai crescendo Daqui a pouco você está um monstro É o exercício E é isso que nós precisamos fazer Com a nossa fé Exercitar a nossa fé Todos os dias Precisamos procurar A oportunidade De exercer a nossa fé Aleluia Dizer ao diabo O diabo O seu lugar é debaixo Dos meus pés Você não tem autoridade Sobre a minha vida Sobre a minha casa Sobre os meus negócios Aí passa um mês Dois meses E as coisas continuam Do mesmo jeito Você continua Com a mesma palavra Diabo O seu lugar é debaixo Dos meus pés Aí passa um ano E as vezes As coisas não estão acontecendo Porque talvez Você ainda não entendeu Com clareza isso Mas querido Vai chegar uma hora Que vai romper Vai chegar uma hora Que as coisas Vão ficar claras Para você A questão não é Que Deus vai fazer A questão é Você entender Como funciona Deus já fez O que ele devia ter feito Amém Jesus já se sentou Ali à destra de Deus Está tudo disponível Mas é a medida Que eu entendo Que eu consigo praticar E as coisas Começam a acontecer Todas as bênçãos celestiais Já foram disponibilizadas Para nós Nós já fomos abençoados Com todas as bênçãos Nos lugares celestiais Para que elas se manifestem Só preciso entender Como fazer isso E pegar E trazer É minha Vai se manifestar Aleluia Queridos A palavra de Deus Ela é maravilhosa Tem direção Instrução para tudo Eu fico feliz Queridos De entender Que nós Estamos debaixo De uma autoridade Que foi dada por Deus Não foi dada por homens Mas foi dada por Deus Para que nós possamos Desfazer As obras do diabo Sabe qual é o seu trabalho É desfazer As obras do diabo Aleluia A pessoa está com um problema Ela mesmo Ela não sendo crente Não tem nenhuma aliança Mas você tem aliança E você vai dizer para ela Olha Jesus pode mudar a sua vida Jesus pode te tirar Dessa situação Você começa a conversar com ela E diz Vem cá Deixa eu orar por você Queridos Quando você impor as suas mãos Existe uma unção Sobre a sua vida O Espírito está sobre você E quando você impor as suas mãos Sobre a pessoa Se ela estiver enferma Ela vai ser curada Teste fazer isso Experimente fazer isso Você vai ver as coisas acontecerem Amém Glória a Deus Fique de pé Aleluia Tem mais algumas coisinhas para falar Mas Na próxima a gente estica um pouco mais Glória a Deus Obrigado Senhor Pela autoridade que o Senhor nos restituiu Nós somos filhos de Deus Nós temos aliança com Deus Queridos Não deixe isso sair da sua cabeça Você tem uma aliança com Deus Você é filho de Deus A unção de Deus está sobre você A graça O poder A autoridade está sobre as nossas vidas Sempre fiz isso queridos Desde quando eu entendi essas coisas Uma vez eu estava Eu cheguei na igreja Verbo da vida Uma vez Antes de fazer o rema Numa aula demonstrativa Eu vi Rossana Lira falando E ela falando com aquele jeitão dela E ela disse Olha você não é mais um pecador Eu disse que história é essa Na minha cabeça Nós éramos pecadores Mas ela disse que eu não era pecador E eu sempre muito curioso Eu disse não Mas tem que Aí eu fui Conversar com Rossana E ela me explicou E eu disse É vai faz sentido Aí eu comecei a fazer o rema E as coisas começaram a ficar claras Observe Observe gente Que não era Deus Que precisava fazer alguma coisa Era eu Através do entendimento da palavra Amém E ela explicou com clareza A respeito disso E aquilo foi um alívio pra mim Aquele peso de pecado Que existia sobre as minhas costas Ele foi tirado E olha só Eu já era nascido de novo Eu já era filho de Deus Já tinha aliança com Deus Mas eu não entendia E quando eu entendi Que eu era uma nova criatura Santo Reto Diante de Deus Aquele peso saiu das minhas costas Da mesma forma queridos É no desenvolvimento da nossa autoridade No reino espiritual Nós precisamos entender isso E colocar em prática Amém Eu olho pra vocês aqui E vejo A multidão de pessoas Que podem ser alcançadas Por cada um de nós Através das nossas vidas Através da autoridade de Deus Que está sobre nós Uma palavra Amém Queridos Mesmo que você esteja Sem nenhum centavo no bolso Mesmo que você esteja Devendo uma quantia exorbitante Antes de cabeça erguida Amém Mesmo que você esteja Numa dificuldade Terrível E várias coisas Problemas Mas antes de cabeça erguida Sabendo que Deus Está dentro de você Você é carregador Da glória e de Deus Antes de cabeça erguida Fale de igual pra igual Com qualquer pessoa que seja Você é um príncipe Você é uma princesa Nós fomos constituídos Reis e sacerdotes Aleluia O diabo ele não pode nos oprimir O diabo ele não pode Ficar colocando peso sobre nós Dizendo que nós somos perdedores De que nós não temos condição De fazer as coisas Porque essa não é a realidade Que a palavra de Deus nos fala Nós vemos que a palavra de Deus Nos mostra sempre andar em vitória É de glória em glória Aleluia Precisamos exercer isso Debaixo da autoridade Do nome de Jesus As pessoas precisam ver Através de nós Que Deus está aqui hoje As pessoas precisam olhar pra nós E ver realmente Jesus está vivo Porque ele impôs as mãos E aquela pessoa foi curada Só pode ter sido Deus Nós somos os representantes De Deus nessa terra queridos Somos os carregadores Da mensagem do evangelho Amém? E isso precisa ser praticado Amém? Amém? Amém?